A diversão e a alegria vão tomar conta de Mariana no Mês das Crianças. Na programação especial, diversas atividades culturais, esportivas e recreativas na cidade. Confira! A festa das crianças da colina será no dia 11 de outubro, de 9 da manhã a 1 da tarde, no CRAS. Já a festa das crianças em Bandeirantes será no dia 14 de outubro, de 1 a 5 da tarde, na quadra próxima ao posto. A festa das crianças do distrito de Furquim será no dia 15 de outubro, do meio-dia, às 4 da tarde. Já a festa das crianças do bairro Santo Antônio será na escola Wilson Pimenta, no dia 21 de outubro, de 9 da manhã a 1 da tarde. A última festa das crianças será no bairro Rosário, no dia 28 de outubro, de 9 da manhã a 1 da tarde.